Aí está a comissão de frente da Mangueira. Como disse a Renata, guardada as sete chaves até o último momento. Ninguém menos que Pixinguinha, Donga, Sr. Cartola, Nelson Cavaquinho, Candeia, Ismael Silva, Natal, Mestre Fuleiro, Tia Ciata, Clara Nunes, Clementina de Jesus e até Carmen Miranda. Todos aí na comissão de frente. Renata. Como se eles tivessem descido do céu para abrir esse desfile da Verde Rosa. E a caracterização deles, vocês vão poder ver de pertinho, é alguma coisa realmente, é fantástico. A maquiagem foi feita pelo artista Vava Torres. Figurino é de Luiz de Freitas. Essa maquiagem foi a mesma usada, só para vocês terem uma ideia, no filme Uma Babá Quase Perfeita, que transformou o ator Robin Williams na babá. São máscaras que transformaram os integrantes da comissão em todos esses baluartes do samba. E Renata, e não é só a maquiagem, o trejeito, a forma de andar, a maneira de gesticular, tudo isso também foi ensaiado. É impressionante. O trabalho de Carbino e Jesus. Exato. Estamos vendo aqui de longe ainda, de cima. Mas é impressionante, é como se realmente Cartola estivesse baixado do céu. Clara Nunes, Noel Rosa e todos esses, todos esses bambas do samba. Foram cinco meses de pesquisa, de estudo sobre cada um dos personagens. Para retratá-los com o máximo de fidelidade, na aparência e nos trejeitos. Para chegar ao máximo da perfeição. Olha, o Candeia está na cadeira de rodas. É impressionante. É impressionante. É como se ele estivesse realmente aqui na Marquês de Sapucaí. O violão de Nelson Cavaquinho. Tia Ciata é essa da baiana, que está embaixo do seu vídeo. Quixinguinha está aí com esse terno preto, com o saxofone em punho. Candeia na cadeira de rodas, Noel Rosa. Clementinho andando igualzinho a ela. Pixinguinha, o sax que está com o pixinguinha, é igualzinho ao que ele usava, da mesma marca. Veja só. Olha o pixinguinha, Clara Nunes. Cartola. Aí em primeiro plano. Cartola usa os óculos que pertenceram lhe. E Natal? Carlinhos de Jesus pegou emprestado com Dona Zica. Esse sem o braço direito é Natal. Natal da Portela. Natal da Portela. Puleiro na frente, mestre puleiro. Na frente, de óculos, bigode. É impressionante. E emocionante ao mesmo tempo. Olha. Os instrumentos foram colocados. Candeia levantou-se na cadeira de rodas. Este é o momento, Vanuti, em que eles, como se eles estivessem desincorporando o espírito desses baluartes, largando seus apetrechos. E os bailarinos, e os bailarinos, prestando uma homenagem a eles, referenciando esses apetrechos, como se eles estivessem num altar. E nesse momento, a dança tem uma coreografia baseada no ritmo Ijechá, que é um ritmo Nagô. E é também uma das nações de Campo Grande. Alvino Pinheiro, eu não vi nada igual até hoje nos carnavais do Rio de Janeiro. Alvino Pinheiro, eu não vi nada igual até hoje nos carnavais do Rio de Janeiro. Alvino Pinheiro, eu não vi nada igual até hoje nos carnavais do Rio de Janeiro.